E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Agora fiquei com o que sobrar, fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Me curta nos abusos e a revolta da Viena. Ó, cê recuso, boa noite, agora sofre um arrepimão de atraso. Cê tá bem depois desse desafio? É sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado. Cê recuso, boa noite, noite é boa, cê amassado. Enquanto, na moral, meu mano tá bacana. Infelizmente, no campo, leva a casa na cama. E por que cê tá rimando dentro da bolinha? E aí, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha. Tá na boca, mas é sangue frio. Prado, como cê tá depois desse desafio? E vai que eu tô tranquilo, calmo, já te sei. Me conta você, como é que tá na UTI? Prado, agora eu tenho que ser, eu vou, já estou no rio de janeiro. Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender. Pega um pouquinho, um por seco da minha essência. Pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente. Aí, não, 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 não. Essa é vocação, por isso que eu me joguei na rima e no mundão. É sério, eu faço rap com a emoção. Tô cabeça na minha instante, é termo de consolação. Pai, hoje não vai ter jogo pra tu. Nós ser a dona UER, Teste, Norte e Sul. Tá ligado? Agora você fumou no cu. Cê se jogou no mundão, mas fumou dentro dos rau. O mundo é do rau. Então pega a gente todo e se eu não mego teu cu. E quando eu vou lá, meu mano tá legal. Eu vim provar só rap e a rua é fight hall. E aquelas palmas de ser... Apoio! Foi me superpotente. Relaxa que depois que cê batalha contra o Apollo, dorme eternamente. Como se você vai pra de neve. Mas agora seu fim já é breve. Você sabe que o Apollo é pesado. Falaram pareça o meu rap é de leve. Porque assim que eu te mato eu não mando. Cê sabe que agora é o próximo acima. Pode rimar que aqui tem ataque. Mas bota uma bota que não muda o clima. Você que é a obra do clima, que tédio. Malu, eu vou te matar. Quer marechal, seu nível é médio. Juntar com o de leve, vai pro que danar. Você vai saber qual é a essência. Mano, eu virei seu tormento. Eu tô te matando no modo vivo. E de bônus no meu modo sonorento. Isso que cê não entendeu. Cê falou que eu vou dormir pra sempre. Na verdade eu já lidei. Eu acordei desde o ventre. Por isso o mal no que é chumbo trocado. Acho que o Apollo tá aposentado. Primeiramente eu me imaginei dentro do sonho. E hoje eu te mato eu morrendo. Mano, isso é um alacenado de paz. Cê sabe que agora o que é que eu é que eu faço. E não é chumbo trocado. É chumbo pra mata. É vesico, postura de rato. Tá ligado? Não é meu modo que agora esse cara é idiota. Falou que o nível é médio. Meu nível aqui é médio. Chico Chagueto se encontrar foi na derrota. O que é que eu faço? Eu vou dormir pra caramba. Me representei do rap. O moleque representei o samba. E quando tem pinhota comei em Uberaba. E eu vou falar em Uberlantia. Ele falou que eu tenho um postura de rato. Mas a gente ainda vai fazer um bique aí pra Tentenlantia. Tem saudade? Seu verso aqui não é feito com amor. Eu não vou pra Tentenlantia. O mouse que você conhece é o do computador. É Bicinho e é fraude. Ai, ele acha que é MC. O Uberlantia, o Uberaba, agora acaba. Pega o Uber, vai embora daqui. Pega o Uber aqui, eu vou embora daqui. Mas antes de eu ir embora lá fora, eu tenho 99. Fast Line pra matar esse MC. Pega o Uber. Não tá ligado que esse é o round. Mas pra voltar lá, eu falo sobre a engraude. Meu Uber é de graça porque eu tenho vouch. Tudo bem, meu mano, mas você já tá ligado que sua as imagens é muito feia. O Apolo já vem chegando com as imagens, mas nós Andergaus vai te escotando e ele é o MC que isso é ideia. Você achou que você é bom, mas você não ganha na batalha da aldeia. Você tem 99 motivado e distribuí-se porque eu já tô virado no meio a meia. Virado no meio a meia. Só que na verdade você vira o Bad Black. Mato com orgulho, depois o Alvaro e o Guarulhos que é a terra do Trap by 777. Sabe o que eu vou falar? Vai, 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 vai. Eu vou acabar a sua vida. Mauro, eu vou te deixar no relevo. Seu tarefa igual a pirâmide, perdida. Yo, eu entendi que você é MC, isso eu tenho ouvido. Mas na minha frente, você é um terreiro abatido. Sabe por que eu caí? Eu não sou um anjo caído. E quando eu cheguei no chão, eu encontrei todos os meus inimigos. Você já é teu inimigo, por isso que não saiu contente. Ele é caído e o anjo tá na frente. Desculpa, amigo, o Lúcifer não tem satisfação. Ele é o anjo caído que veio pedir perdão. Eu vim pedir perdão. Então eu saí do inferno. Ou seja, todo o rap que eu faço é eterno. Repito, todo o rap que eu faço é eterno. Eu vi Jesus de beijo e Tiago de terno. Só que essa rima eu já ouvi. Isso é a prova que você nem me vi. Eles saíram do inferno. Não consegui entender. Mas o inferno que eu causo nunca vai sair de você. Você quer causar o inferno pra mim? Isso é verdade, mas eu não vou causar seu fim. Inferno? Seja bem-vindo, terra do fuzil. Você quer trazer o inferno, porra? Eu nasci no Brasil. É sem vazio, só que o Brasil é um país de cultura. E não seja o sofrimento. Pois o Brasil, ele tem batalha de fi. Seu inferno é o Brasil. O meu céu é ZBC. Só que pra mim, aqui você foi pivete. Vai prender o menor da zona leste. Sabe por que eu sou cabra da peste? Brasil é o inferno. Não é meia, meia, meia. É 17. 3, 2, 1, e lá. Jota Quest ou as questões do Jota em cima na batida. Porque sei que minha rima é prova e eu sou prova viva. Mas dessa vez as questões não se vai ser dissertativa. Pois mata no rap e tem que ter justificativa. Tem que ter justificativa. Jota, você não me incomoda. Deixa que esse beat droga. E você falou que é prova. Olha só como você perde. Sua rima é amadora. Se é prova, o aluno nota 7. É o terror da professora. Essa é tão clichê quanto a do conteúdo. Que já tem quatro anos nas batalhas que eu escuto. Mas na humildade você não comove. Eu tô fazendo um pivê numa nave tirando a prova dos nove. Tá tirando a prova dos nove. Mas é a prova de bala. Quando tem quadro, você prova que é um X9. Aí que vai passar. Essa é a ocasião. Se cê batalha de sangue, eu dou o tronso pra agressão. Sabe por que agora? Eu já concordo. Anoto. Rap que é mais pesado. Por isso que eu não discordo. Eu tô no acordo. Eu já concordo. X-OB paulistana. Na sua mente. J-P só pit morto. Topizinho doador. Aguador. Agora que o WM já chega no pit. Ele tem que te decola. Cê fala sobre a porta. Da hora, né, irmão? Vendei. 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 É o WM. Amor, tem a missão. Eu vou lá, missão. Mas eu faço o chão. Você começou copiando o flão. Vendei. Vendei. A guardar a missão. Missão. Mandei. Mandei. O seu corpo pro cachão. Fudor. O meu corpo pro cachão. Mas eu fico aqui fazendo. Meu freestyle, né, irmão? Minha rima é igual Yu-Gi-Oh. Eu rimo e é essas fitas. Baixa, virada, pra baixo. Vira e o W ressuscita. E aí, eu sou o Paulo. Esse beat já bate. Eu faço minha parte. A rima tá entregue. O seu boné é da Tony Hidfield. Mas hoje eu te mato. Porque eu sou Thomas Shelby. Aí já ficou embasado. Até porque o WM vem do estilo. O meu irmão metralha. Eu falo João em Brick Bryder. Eu sou cabeleireiro. Só que não sou pescoço que vai na balha. Só que você tá ligado. Meu tritão. Você é cabeleireiro. Demorou. Eu tô aqui. Meu sonho quando era pivete. Também era ser cabeleireiro. Só que no meu século. E a gente eu sou MC. Sabe? Quando tudo joga. Sona large de São Paulo. Tudo aciona tudo. Você quer me falar. Não que você sei lá quem. Mas eu não chego. Mas você é assim. Conteúdo. Eu tenho conteúdo. Deixa com esse beatdown. Pra dar boi. E pega o fai do flow aqui no hip hop. Você falou que você é barbeiro. Você é barbeiro na rima. E é barbeiro no toque. Eu tenho um amigo. E meu parceiro. Eu vou fazer aquele velho improvisado. Pode vir pra boca. Eu faço improvisação. E eu jogoi teu cabelo. Então hoje tô inspirado. Então pera. Louco. Hoje que você morre. Você sabe o porquê que você batiu o meu espaço. Como você fala que eu não vou tocar a 9. Solta uma F8. E vê o que eu faço. O que eu faço. Eu vou passar na lombada. Que é malandro. Passa no canto. Eu faço 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 no canto. Então passa no canto. Eu faço espanto. Por isso que o W é bicha. Anota. Você passa no canto. Eu tô na rua estreita. Manda rocambane. Que eu sei que ele capota. Ok, ok. Ok, ok. Ei. Sua mão. Fazendo minha improvisação. Por isso que eu troca rima aqui no instrumental. É que os moleca da bachada também é roda quebrada. Desde o barco que nasceu em somar no grau. Você fala que os rocambalhe. Ele vai na bota. Só que meu trutão se trata. Eu só visto a casa. Com certeza a truta rocambalhe é o seu tio. Ele não vai te dar um soco que ele te leva em casa. Você tá ligado. Você tá ligado. Vizão. Aria do céu. O senhor desenrola. Abriu porque de você não é uma espela. O melhor ele toca a meia. Tô amigosa. E é que eu tô amigosa. Então. Matar o prato com facilidade. Tem um tempo que eu não rima. Mas eu tô aqui. Explicando e exemplificando. Sinto feito a minha arte de fazer tri. Agora você vai ter que entender. Porque agora eu explano o Brasil. Tem que ter peito. Mas não é cachorro de raça. Por isso que eu te mato no trio. Demorou, rapaz. Eu vou te bater. Tá ligado que abaixa sua autoestima. Já começou inventando desculpa. Falando que faz tempo que você não rima. Demorou. Então agora você perde pro prato. Porque você já tá meio atrasado. Faz tempo que você não rima. Faz tempo que você tá despreparado. Não vai tempo que eu tô despreparado. Com certeza eu faço autoestima. É quando eu tô despreparado. Eu sempre perdi. Eu não mandei melhor rima. Só pra você entender. E agora você tá ligado ao combate. Então você pode ficar bem tranquilo. Aventa seu nível que vem o Fatality. Demorou. Eu também não mandei a minha melhor rima. Mas já mandei minha ótima. Nunca vou mandar a minha melhor rima. Porque tudo que eu sei é a próxima. Então agora eu vou mostrar pra você. Porque você tá atrasado. Enquanto tudo que eu tenho é a próxima. Tudo que os lulus não tem é passado. Tudo que eu tinha passado. Só que essa aqui é uma parada. Tudo que eu tinha passado. O meu progresso leirá na sua cara. Só pra você entender. Só que na verdade você tá ligado ao combate. E toda vez que eu piso na minha cara. Faço grito e me diz não. Você falou que vai jogar progresso na minha cara. Que eu faço rima na batida. Você joga e eu esquivo. Porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida. Porque você sabe que você vai beber. Em cima da batida eu peço de acordo. E agora eu aparelho do C. Só um bagulho você tem que entender. E agora tá tudo bem. Se o progresso nos outros não te geme de inspiração. Você vai fazer o quê? Só pra você entender. Isso que eu digo agora. Esse que é o proceder. Tipo de MC que só fica puto com o progresso do sofá. Bela, MC. Eu só falei que não agrega na minha vida. Eu posso pegar como uma inspiração. Pra poder fazer rima em cima da batida. Mas sabe como que é? Sua vitória não é a minha. Eu faço a minha. Então pera um pouco. Não vou agregar na sua inspiração. Não faço por folhinha. Não faço por folhinha. Não faço por folhinha.